Olá pessoal, bem-vindo a mais uma review aqui no Emobtech. Desta vez estamos aqui para apresentar o PhonePad da ASUS. Este PhonePad, que é um tablet de 7 polegadas, com características de um telemóvel, obviamente lembra-nos de uma situação. Será que vamos utilizá-lo assim? Não, com certeza que não. Vamos ver então a review deste dispositivo da ASUS para o mercado caseiro e para o mercado empresarial. Até já! O PhonePad da ASUS com sistema operativo Android 4.1 e um ecrã LED Backlight WXGA com uma resolução de 1280x800. Chega-nos com um processador da Intel, o Atom Z2420 a 1.2 GHz. Traz 1 GB de memória e um armazenamento de 16 GB. Temos ainda a oferta de uma conta de 5 GB, vitalício na ASUS Web Storage. Este tablet também traz rede Wi-Fi, Bluetooth versão 3.0, uma câmera frontal de 1.2 MP, uma câmera traseira de 3 MP, com autofocus e gravação de vídeo a 720p. Tem também uma interface de micro USB. Tem uma entrada para cartão micro SIM. Tem sensor GPS, Gland Glass, sensor giroscópio, proximidade, sensor de ambiente. Tem ainda uma bateria que se espera que tenha uma duração até 9 horas. Então, temos aqui o nosso PhonePad da ASUS, uma tabula de 7 polegadas que tem, como já referimos, uma característica diferente do resto. Este também permite fazer chamadas telefónicas utilizando um micro SIM. Este fator da nossa experiência fará mais sentido para o utilizador empresarial e não o utilizador comum de tablets. Já que uma das coisas que nós notamos em relação a este tablet é que no conjunto que nos chega na caixa ele não traz nenhum auricular Bluetooth. Seria, na nosso ver, uma mais-valia para levar este produto para a área caseira. Já que nem todos os utilizadores dispõem de um auricular Bluetooth. E obviamente, como mostramos, não achamos que seja ideal falar com um tablet de 7 polegadas ao ouvido. Por isso, achamos que este produto se encaixa no mercado empresarial muito mais facilmente por essa funcionalidade. Já que permite utilizar o tablet como um dispositivo para trabalho e também utilizá-lo como telemóvel ao mesmo tempo. Sendo que o utilizador só tem que utilizar um único dispositivo para fazer as duas funções. Obviamente, dentro desse espírito, achamos que o PhonePad seria um produto ideal para estes utilizadores. Quanto a características deste tablet, estamos a falar de um tablet de 7 polegadas que traz com o Android Gelbin. Tem um CPU, um Intel Atom, de 1.2 GB. Ainda traz aquilo que já é comum nos tablets hoje em dia, principalmente na ASUS. De conectividade, de Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais. Tem uma câmara frontal de 1.2 megapixels e uma câmara traseira de 3 megapixels. E daí vê-se também uma característica que nós achamos que determina que este produto não foi feito para o mercado caseiro, mas sim para o mercado empresarial. Já que o mercado caseiro normalmente faz uso da câmara traseira para fotografia e com uma utilização mais intensiva. Em relação também a outras funcionalidades que este tablet nos traz. A câmara traseira tem autofocus, tem a coluna aqui atrás, as fichas do audio jack e o micro USB. Em relação a outras características que já são comuns também nos ASUS, os botões são on screen e traz umas funcionalidades interessantes que mais uma vez nos leva para a utilização empresarial deste produto. Que é estas aplicações que permitem fazer multitarefa, que permite abrir aqui. Então temos umas quantas aplicações, sendo elas o leitor de vídeo, o leitor de lista de tarefas, o cronómetro, os memos, e-mail, dicionário, contagem decrescente, calendário, calculadora, o buddy buzz, navegador e audio wizard. Estas aqui, estas mini aplicações permitem que possamos ter uma aplicação flutuante a funcionar em multitarefa ou em ecrã completo. E o que facilita, obviamente, se estivermos a fazer duas tarefas ao mesmo tempo, podermos facilmente, imaginando, por exemplo, que estamos a navegar na internet e que iremos, por exemplo, fazer um uso da calculadora. Podemos fazer uma conta enquanto estamos a navegar e por isso isto é sempre bastante bom, não termos que abandonar uma situação para executar outra. Já que o teor das aplicações são mais aplicações de produtividade, mais uma vez referenciámos que este será o core business deste produto. Também porque na qualidade dos produtos que existem disponíveis no mercado, nomeadamente um outro produto da própria ASUS, que é o Nexus 7. O Nexus 7 tem características muito superiores a nível de características de hardware, muito superiores a este produto, ainda que não tenha a possibilidade de fazer chamadas. Mas, dentro da mesma gama de produtos, estamos a falar a um produto que, para um armamento de 16GB, vai consumir 249€. Por isso, 249€ é o preço de um Nexus 7 e, para isso, para o mercado caseiro, será um produto mais aconselhado. Mais uma vez, este produto, pelas suas características físicas e pelas características que enumeramos a nível do software presente, podemos dizer que o mercado empresarial será o alvo deste produto. Vamos ver agora mais algumas características físicas só que o destacam dos outros existentes. Como podem ver, no topo temos esta peça plástica que é o destacado. Temos então as entradas para o micro SIM e o micro ST. Quanto ao interior de design e qualidade, achamos que está um bocadinho abaixo das expectativas, considerando o Nexus 7 como comparativo. Já que tem um aspecto um bocadinho plástico, ainda que não seja totalmente mau ao toque. mas o aspecto é de plástico barato e os acabamentos não primam por uma qualidade ao nível daquilo que seria de esperar para um produto que vai servir o mercado empresarial e até algum mercado caseiro. Por isso, a nível de funcionamento, de velocidade e tudo mais, ou este processador aguenta perfeitamente aquilo que se atirar dentro do expectável, não com uma grande velocidade nem nada disso, mas mais uma vez, se estivermos à espera disso a partir de um tablet com um processador Intel Core de 1.2, realmente seria não esperar isso. Ou seja, as coisas vão rolar, mas vão rolar relativamente devagar. Não é um tablet de topo, o preço também é bastante acessível para 250€, ou 249€ neste caso, e por isso esta é a nossa análise, a nossa review a este produto que nos chega dados, que é um tablet de 7 polegadas com possibilidade de fazer chamadas telefónicas e acesso à internet e tudo mais. Por isso, daqui fica a nossa review. Espero que estejam aí para a próxima análise que fizermos. Muito em breve. Até lá. Continuação. Tchau.